Olá gente, estamos aqui em um vídeo que eu vou mostrar o meu dinossauro, ele ainda não está pronto, beleza? Meu dinossauro aqui, minha mãe e meu pai comprou, dá um beijinho aqui nele. Que mesura de ovo? A casca parece que é real, mas não é. Bora abrir, sem enrolação. Mano, esse que é o ovo? Eu também me ajudo aqui, me ajuda aqui. Segura aqui, vamos abrir, peraí. Gente, minha mãe está gravando e... Oh, que lindo! Não pode abrir, não? Não. É uma casca real. Deixa eu sentir. Nossa, é... Tente aí, gente. Come aí. Gostoso, né? E aí, vamos explicar como é que funciona. Vamos explicar. Então, eu vou ali para a cozinha porque ali, primeiro, você tem que colocar aqui, eu vi aqui. Primeiro, você tem que colocar o ovo na caixinha de água por 12, 24 horas, aí depois de 48 horas, já vai estar. Então, 48 horas depois, o ovo está pronto, o dinossauro nasce. Nossa, mano. E aqui também, explica, gente. Tentei para o tempo, eu vou arrumar o rabo. Nossa, que cai, não pode cair. E aqui falou que... Só um minutinho, produção. Só um minuto, que deu erro aqui na câmera. Então, gente, agora a gente tem que colocar na água. Venham comigo. E aqui está a nossa cozinha. Isso daqui é uma cozinha? Não mesmo, nossa varanda. Espero que seja uma cozinha. Esse ovinho vai mergulhar. Ui! Ele boia ou afunda, gente? O que vocês acham? Desafio. É, vocês viram que boia, então boia. Nossa. Damadão. Tem que deixar ele aí agora. Só isso. Só isso. E daqui a dois dias, a gente vem ver o que aconteceu com esse ovo. É isso aí, pai. Ah, eu acho que tem que colocar na vasilha que ele fique todo submerso, né? Eu acho que é. Deixa eu trocar, então. Ele afundou, cadê? Afundou? Não. Não, deixa eu pegar outra vasilha, então. Só se forçar, aí afundou. Vamos filmar aqui. Vou passar a câmera para a Igor. Então, gente. Estou aqui segurando a câmera. Cara, olha esse ovo. Olha, tem um bonequinho aqui, ó. Que sai água, mas tem que ficar água. Não, não, não. Nossa, deixa ali. Deixa ali e vai que vai. Olha só. A gente tinha que trocar de vasilha. Ele agora tá todo submerso. É, cima de baixo. Ah, de baixo eu vou ficar mais gordo. E aí a gente vai ver o que acontece, né? É isso aí. Tchau. Daqui a dois dias, a gente... Volta! Olá, gente. Eu vou mostrar o meu ovo como que está. Dá pra ver como que o dinossauro é. Mas o dinossauro ainda não nasceu totalmente. Ainda falta essa parte daqui. A parte de baixo do ovo. Então, bora lá trocar a água. O meu ovo lá, gente. O Dragon Ball Z. Quem conhece? Dizendo o Dragon Ball Z. A nuvemzinha. Antes, eu vou mostrar bem de pertinho. Ai, que fofo. Nossa, eu tenho que trocar a água. Não, mas acho que é o carro. Olha, ele tá crescendo. Já nasceu um pedaço. Ainda não. Ainda não. Vamos trocar a água dele. E a gente já volta. Olha, nasceu um pedaço. Ele superou em três dias. E na caixa entra a franca noz. Que menina. Caramba. Três dias. Ele cresce. Olha, bota ele aí pra gente ver. Olha, ele tá bonitinho. Olha, só um dinossauro. Ai, caiu. Oi, gente. Olha, ele pode superberrar. Só tu tem que segurar ele. Eita. Caiu com tudo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Que louco, não, cara. Olha, ele já aprendeu, ó. Sabendo da comagota. Tchau. Tchau. Tchau.